Um novo jeito de lavar o motor da moto Rapaziada, se livra só no que eu fiz agora Tá funcionando Quando eu falo pra vocês que eu sou louco, eu sou louco mesmo Descobri um novo jeito de lavar o motor da moto Descobri um novo jeito de lavar o motor da moto